E na segunda noite de premiação no Festival de Cannes, o Brasil estreou bem na categoria mobile e já conquistou 3 leões, sendo um de ouro para a UMAP BBDO com a campanha de tablet para Bradesco Seguros. Estreou muito bem, se a gente pensar de maneira proporcional, foram mil peças inscritas e 50 leões, mais ou menos 5% ganhou, a gente pôs 63 peças aqui inscritas e levamos 3 leões. Então o Brasil não está atrás da Ásia, não está atrás dos Estados Unidos, nem da Europa, a gente está na média e a gente ganhou um ouro, o que é muito bacana também. O case Google Coca-Cola foi icônico, né, segundo o presidente do júri? De fato foi porque ele mistura quase tudo de mobile, não é? Começa com uma publicidade, o rich media, o que é coisa muito simples, você consegue ver uma imagem passando pela sua tela, você compra uma Coca-Cola e entrega para alguém do outro lado do mundo, a pessoa devolve para você num vídeo que você vê também no seu celular, então é um jeito muito bacana, muito inovador, uma ideia brilhante, sendo muito bem executada, sem ser uma super nova tecnologia. Então juntando tudo isso foi o que a gente mais gostou, foi a campanha entre os ouros que a gente deu, que foram 12, o que a gente mais achou icônico para ser o primeiro Grand Prix de mobile. Na categoria outdoor foram 16 leões para o Brasil, sendo 4 de ouro. Dois para Giovanni Draft FCB, com uma campanha para a JVC, um para a Ege Zobar, com uma ação para Camp Nectar, e outro para a Ogilvy, com a campanha da Forbes Brasil. O México também se destacou na categoria. Nós levamos dois ouros para essa campanha de Kit Kat, É uma ideia, a ideia global da marca, do brake, mas é feita com coisas que atormentam o dia a dia das pessoas. É fruto do bom trabalho, mas da união da indústria. A categoria outdoor concede dois Grand Prix. O de Out of Home ficou com o carro invisível da Mercedes-Benz, feito pela alemã Jung von Metz, de Hamburgo. O GP de peça impressa foi para Ogilvy, Xangai, com uma ação para Coca-Cola. O designer Jonathan Mack explica que recebeu um briefing simples sobre compartilhar uma Coca-Cola, combinou a marca icônica com o entrelaçamento das mãos.